Galera, bom dia, tudo bem? Estou aqui trazendo para vocês a grama meduim e hoje você vai aprender com esse vídeo como roçar a grama meduim então pessoal, muita gente, essa aqui é uma grama diferenciada então muita gente acha que ela é com tesourão por ela ser diferente da grama esmeralda de várias outras espécies de grama a grama meduim pessoal, ela também é roçada utilizando a roçadeira igual você usa na grama esmeralda e qualquer outra grama você vai usar o nailo e vai roçar dessa forma pessoal fiquem cuidando então pessoal, é assim que vocês utilizam para roçar a grama amendoim não é com tesourão, nem com tesoura é com a roçadeira também e com o nailo veja só como que fica bonito tirando o excesso dela e ela brota a mesma coisa pelo contrário, ganha mais força para ficar mais bonito vocês acabaram de aprender o jeito de como podar a grama meduim você que gostou desse vídeo deixa o seu like, se inscreva no meu canal para estar por dentro de todos os meus vídeos Paulo Piscina e Jardim e até o próximo